Nazaré, em sessão da Câmara Municipal, secretário de Cultura apresenta projeto da Feira de Caxixis 2023 e apresenta candidatos MIS e MISTERS Caxixis. O secretário de Cultura e Turismo da cidade de Nazaré, Denilson Bispo dos Santos, conhecido popularmente como Magari Broder, esteve na sessão da Câmara Municipal na tarde desta sexta-feira, 23, acompanhado de sua equipe, apresentando aos vereadores o projeto da Feira de Caxixis 2023. Na oportunidade apresentando aos seus colegas secretários presentes e ao vice-prefeito Ben Wilson Júnior todos os participantes do concurso MIS e MISTERS Caxixis, que acontecerá dia 1 de abril às 19h no Cine Teatro Rio Branco. O vice-prefeito Ben Wilson Júnior reforçou o empenho da prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto para a Feira dos Caxixis e os eventos desportivos do município. O presidente da Câmara, Najib Neto, reforçou o apoio do Legislativo Municipal à Feira dos Caxixis, momento em que o município recebe visitantes para curtir quatro dias de muitas atrações.